Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, agradecendo a marcação deste debate. Era importante perceber de que lado se posiciona o PAN nesta matéria, porque se todos estamos de acordo que os salários são uma prioridade para estes profissionais, se todos estamos de acordo que a transparência é fundamental para garantir que uma imprensa livre funcione no nosso país, há duas questões que é preciso que a Sra. Deputada responda. Um, concorda com os pedidos de nacionalização feitos pela extrema esquerda neste Parlamento em relação a um grupo de mídia, que a única solução que tem para o país, sempre que há um problema qualquer, é nacionalizar. Andamos há anos a discutir se a imprensa deve ser livre e querem nacionalizá-la, pô-la nas mãos destes senhores, que já deram provas mais do que evidentes, que não conseguem gerir absolutamente nada. Querem pôr na mão do Governo um grupo de comunicação social e é importante que o PAN, que ora faz coligações com o PSD, ora faz coligações com o PS. Diga o que é que acha. Porque vir aqui e dizer marcamos um debate e avançamos é uma coisa. Dizer qual é a solução é outra. É ou não favorável à nacionalização do grupo Global Media e todas as suas consequências em termos políticos, em termos jurídicos e em termos jornalísticos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer o seguinte. Eu compreendo que a extrema-esquerda esteja muito hoje preocupada com o pluralismo. Só que é um certo pluralismo, porque é o tal pluralismo que levou a líder do Bloco de Esquerda, que é a única de todos os líderes, que era colunista da Global Media e era colunista do Jornal de Notícias e que depois o Jornal de Notícias quis afastar. E por isso é muito estranho ver o Bloco de Esquerda hoje a dizer ai, temos que atacar a Global Media. Sabem porquê? Porque foi quem tirou a líder do Bloco de Esquerda de escrever no Jornal de Notícias. E eu lembro-me quando se dizia aqui que havia conflitos de interesse. Então não há conflito de interesses num partido que a líder recebia três salários, um deles do Jornal de Notícias e hoje vem aqui atacar a administração da Global Media. Ai, diz o PCP, temos que garantir a independência dos mídias. Então o que é que fazemos? Nacionalizamos. Aí está aquilo. Estes senhores, estes senhores não sabem fazer outra coisa. É Estado, Estado e poder político. É mais taxos, mais cargos e mais controle. Deixem-me dar-vos uma novidade. O mundo da liberdade, o nosso mundo da liberdade, matou a vossa ditadura de opinião. Matou a vossa ditadura de opinião. Matou a vossa ditadura de opinião. E também, aos seus deputados, eu compreendo que seja difícil que digam ah, hoje há outros fóruns, pois há. É os que vocês não controlam. É aqueles onde vocês não mandam. É aqueles onde vocês não dizem isto pode sair e isto não pode sair. Chama-se, graças àqueles senhores que ali estão, liberdade. Não a vossa liberdade, liberdade, chama-se liberdade, chama-se liberdade, a liberdade, a liberdade que os senhores não conseguirão matar, porque já está por todo lado, está aqui à nossa volta, está aqui neste telefone, a liberdade que tentaram acabar com ela, está em cada cidadão que abre um telefone de manhã, não está no Comitê Central, nem no Avante, nem em nenhum jornal vosso, está na liberdade, que está aqui nos nossos corações, que mata, e que é este povo português que a quer ter e que vocês não queriam ter, está aqui neste povo que quer ser livre. Agora, eu ouço, a senhora deputada, eu ouço, e eu sei que vos custa, o vosso mundo está a acabar, está a acabar, está a morrer, é do passado, e custa-me ver o Partido Socialista vir dizer aqui, sim, sim, podíamos ter uma solução. Mas quem é que está há oito anos a governar em Portugal? Quem é que deixou morrer os mídia? Quem é que evitou as assinaturas digitais em serviços públicos? Quem é que evitou os fundos de apoio quando eles eram pedidos? Foi o PS, e sempre o PS que acabou com eles, por isso não venham dizer que querem ajudar os mídia. Os senhores não querem ajudar os mídia. Os senhores querem, os senhores querem ter os mídia sob controlo, seja a Globo ou a Mídia, seja outros quaisquer. Os senhores não sabem viver sem liberdade, mas eu vou-vos dar uma novidade, o novo país que aí vem será um país livre, será um país livre da vossa ditadura de opinião. Os senhores não sabem viver sem liberdade, mas eu vou-vos dar uma novidade, mas eu vou-vos dar uma novidade, mas eu vou-vos dar uma novidade. Obrigado.